Dance for me, dance for me, dance for me Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre algumas coisinhas que devemos fazer durante o tratamento Já tem vídeo aqui no canal, o último vídeo que eu postei é sobre coisas que não podemos em hipótese alguma Então hoje é sobre o que podemos e devemos fazer Então vamos começar? Primeira coisa que devemos fazer sempre é usar protetor solar Eu tô com dois aqui pra mostrar pra vocês Aqui ó, tenho esse daqui da ROC, que é o Minesol Foi o primeiro que eu usei e é FPS 70 E esse outro aqui da La Roche, que eu usei também Que é o Antelios, FPS 70 também Então gente, não pode ficar sem protetor solar E retoque assim, de 3 em 3 horas mais ou menos Confesso que às vezes eu esqueço? Confesso Mas é bom sempre retocar pra ele fazer o efeito também certinho, né? Segunda coisa gente, protetor labial Se tem uma coisa que eu não vivo sem, é hidratante labial Então o melhor que realmente hidrata é esse aqui, Bepantol, gente Então tipo, é o melhor, é o mais carinho, mas é o melhor Mas também tem vários outros níveis e lip balms e vários outros Próximo, água Eu sei que isso é bem clichê, né? Porque pra tudo a água é importante Porém, gente, agora ela vai ser mais importante ainda Porque você precisa estar hidratado Não somente por dentro, mas por fora Então, bebam água Inclusive vou até beber água Próxima coisa gente Cuidar bem da alimentação Devemos estar sempre de olho na alimentação Porque tem alguns produtos que pioram, né? Vamos dizer Por quê? Exemplo Quando você está fazendo tratamento com o rocutan O seu colesterol pode aumentar Na verdade a maioria das pessoas aumentam Pode ser que o seu... Não, né? Inclusive o meu nunca alterou Porém tem que tomar bastante cuidado Pra que isso não aconteça Então cuidado com frituras Alimentos gordurosos em geral Próxima coisinha aqui gente Exercícios físicos com moderação Devemos fazer exercício físico, né? A gente sempre tem que se exercitar Porém com moderação Porque um dos efeitos colaterais É sentir dores articulares Dores musculares e tal Então cada pessoa vai variar muito Inclusive eu tenho umas doreszinhas assim na lombar Desde que eu comecei o tratamento Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Inclusive pra quem também não sabe Eu estou no sexto mês de tratamento Vai ser o meu último mês eu acho, né? Vai que eu volto lá na dermatologista E ela fala que vai continuar Então, beleza E por último, mas não menos importante Hidratar a pele Gente, por que eu disse a pele? Porque não é só o rosto não, tá bom? Tem que hidratar a pele Do corpo inteiro Então, esse hidratante é o que eu estou usando Para o rosto Que é o epidrate E ele é bem carinho pelo tamanho dele, né? Mas tudo bem E pro corpo Você pode usar um de sua preferência Geralmente quando a gente está fazendo o tratamento A médica Sempre indica um pra gente, né? Então no corpo eu estou usando o neutrodina Caso alguém queira saber E é isso, gente Foram coisinhas bem rápidas Para vocês saberem Porque tem várias coisas Que a gente deve Que não deve Que precisa Que não precisa Por isso que eu estou fazendo Vários videozinhos aqui Para você Nesse diário do Roacutan Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se ainda não se inscreveu Se inscreve aqui no canal Deixa um like nesse vídeo Que ajuda muito Compartilhe E deixa um comentário aqui Para mim Caso você tenha Alguma dúvida A respeito desse tratamento Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau